A regra por aqui é diversão. Sem se esquecer, é claro, do respeito e da gentileza. É dessa forma que o centro de acolhida, que fica no bairro Bela Vista, aqui em Colatina, recebe crianças e adolescentes para mais um dia de projeto social. O que eu gosto mais de fazer é jogar futebol. Você se diverte aqui com seus amigos? Sim. Então nós temos atividade lúdica, de brincadeiras, e também nós temos atividade direcionada nas asas e oficinas, onde eles pintam, desenham, né? E tudo para aprender de forma mais lúdica, né? Eles aprendem brincando, né? Através dessas atividades que são oferecidas aqui no centro de acolhida. E é por isso que a Thalita não perde nem um dia do projeto. Veio pela primeira vez aos quatro anos e até hoje continua se divertindo com as brincadeiras preferidas. Eu gosto mais de brincar aqui, futebol e queimada. Aí eu estudo na minha escola à tarde e todo dia de manhã eu venho para cá. O centro de acolhida completa essa semana 24 anos de história e trabalho social. Atualmente atende quase 100 crianças e adolescentes. Mas em todo esse tempo, mais de 5 mil jovens, entre 6 e 15 anos, já passaram por aqui e participaram desse projeto. O objetivo principal nosso aqui é educar a criança para a vida, né? A gente resgatar os valores que hoje em dia estão se perdendo, com os valores familiares, né? O respeito um com o outro. Além de a gente fazer um trabalho bacana com as crianças, nós também procuramos fazer um trabalho social com as famílias, né? Dizer para elas a importância da família caminhar junto com as crianças na entidade. Porque só assim nós conseguimos fazer, porque esse vínculo familiar se torne mais curto, né? Porque hoje a gente vê o vínculo muito afastado. O centro de acolhida é um projeto social mantido pela Cáritas de Ocesana de Colatina, que faz parte de uma organização internacional de caridade católica, que está presente em diversos países do mundo. Aqui eles buscam tirar das ruas jovens que vivem em meio à vulnerabilidade social e dar oportunidades. É um projeto que idealiza várias atividades que tiram a criança da rua. Principalmente o esporte, a educação, teatro, oficinas de danças. Eu olhar a alegria dessas crianças já diz tudo, trabalhar no projeto social. O sorriso de uma criança vale mais do que o salário que eu ganho, entendeu?